Nessa questãozinha nós vamos ter um pouquinho de necessidade de utilizar a progressão aritmética. Se você não sabe, vai lá e assiste a primeira aulinha do site, onde eu explico isso, aquela parte inicial mesmo. É o que a gente vai precisar, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa fez um empréstimo no valor de R$120 mil para adquirir um imóvel. A dívida deverá ser liquidada por meio de 60 prestações mensais e consecutivas. 60 prestações, vencendo a primeira prestação um mês após a drata em que a pessoa fez o empréstimo. Beleza, beleza. Considerando que se utilizou o sistema de amortização constante, o saque, a uma taxa de 2% ao mês obtém-se que o valor da trigésima prestação já pensou ter que fazer essa quantidade imensa de linhas até chegar na trigésima prestação, é possível de fazer um por um. Se você não quiser usar a fórmula de PA, você pode ir um por um. É um direito teu. Só que vai dar um pouquinho de trabalho. Eu não vou fazer assim, eu vou usar a fórmula de PA que é mais rápido. Vamos lá então. Dívida R$120 mil. Quantas prestações? 60. Então se eu quero saber o valor da amortização, eu tenho que pegar o R$120 mil, não é assim que a gente aprendeu, e dividir por 60. A amortização vai ser R$2 mil. Então em cada prestação eu vou amortizar R$2 mil. Vamos constituir, construir a nossa tabela. Vamos lá? Então, dívida na data zero. Ah, se você fez só até a linha 4, é porque não ia caber, né? 60 linhas aqui. Mas fazendo até a linha 4, a gente já tem uma noção de como é que isso aqui vai continuar e vai conseguir responder a questão numa boa. Entendeu? Então fazendo essa quantidade de linhas está bom. Você vai entender isso. Saldo devedor, R$120 mil. Na data zero, que é quando eu contraí o empréstimo, a dívida. Primeira amortização, R$2 mil. Segunda amortização, R$2 mil. Terceira amortização, R$2 mil. Tudo é R$2 mil, né? A amortização é constante, não é isso? Agora, os juros na primeira prestação. Juros de 2% ao mês. Eu tenho que calcular 2% em cima de quem? Em cima de quem? Desse carinha aqui, ó. O termo de cima, R$120 mil. 2% de R$120 mil, mais a conta. 2% é 0,02. Vezes R$120 mil. Ó, bem fácil. 1% seria tirar 2,0. Seria R$1.200. 2% é o dobro. Então, R$2 mil e R$400. Ah, não entendi, pessoal. Então faz a continha. R$0,02 vezes R$120 mil. Vai dar R$2 mil e R$400. Pode acreditar. Ó, está aqui, ó. R$2 mil e R$400. Foi amortizada em R$2 mil. Foi reduzida em R$2 mil. Então, ela vai se transformar em uma dívida de R$118 mil. Né? Eu fiz o pagamento. A dívida virou R$118 mil. Eu tenho que calcular 2% disso. Né? 0,02 vezes R$118 mil. Isso vai dar R$2,360. Pode acreditar. Diminuiu R$40. R$2,360. É importantíssimo eu ter essa noção de que diminuiu R$40. O valor que era R$4 e R$400 vai diminuir R$40 também. Vai virar R$4,360. A partir de agora, eu já não preciso ficar mais pensando muito. Como eu falei, segue uma progressão aritmética. Se desse para esse diminuiu R$40, vai continuar acontecendo isso. O próximo valor vai ser R$2,320. A próxima prestação vai ser R$4,320. Diminui R$40. A quarta parcela, a quarta prestação, a quarta, o valor do juro, né? Vamos diminuir R$40. Vai dar R$2,280. R$2,280. E ali? R$4,280. E assim a vida continua. Entende? Isso aqui continua. Qual é a pergunta da questão, hein? A pergunta da questão é a trigésima parcela. A trigésima prestação, né? Ó, a primeira prestação, R$4,400. A segunda prestação, R$4,360. Isso constitui uma progressão aritmética, PA. Ó, vamos colocar os valores? R$4,400. Segundo valor? R$4,360. R$4,320. E assim a vida continua. Tá? Ó, na progressão aritmética, o primeiro termo é chamado de A1. O segundo é chamado de A2. O terceiro é chamado de A3. Conforme você deve ter assistido na aulinha, né? Foi lá e assistiu, não foi? Então tá. Qual é o termo que eu quero? Né? Eu quero o terceiro termo? Não, ele pede na questão a trigésima prestação. É o A30. Qual é a fórmula do A30 numa progressão aritmética? A fórmula do A30 é o A1 mais 29 vezes a razão. Ah, por que 29, professor? 30 menos 1. Ó, o A50 é o A1 mais 49 vezes a razão. O A61 é o A1 mais 60 vezes a razão. É sempre um valor a menos aqui, ó, do que esse carinha que tá aqui, tá? Então o trigésimo termo é o primeiro mais 29 vezes a razão. Pessoal, o que que é a razão? A razão é a variação que tem do primeiro pro segundo ou do segundo pro terceiro termo, né? Razão, a gente calcula assim, ó, fazendo o segundo termo menos o primeiro. Mas também pode ser o terceiro menos o segundo, certo? A razão aqui vai ser negativa, tá? Ó, a razão vai ser 4,360 menos 4,400. A razão vai ser menos 40. É, porque de um termo pro outro tá sempre diminuindo 40. Então a razão é negativa, ela é menos 40, tá? Então vamos lá? Vamos terminar a conta? O A30, que é o trigésimo termo, é o A1, que é 4,400, mais 29 vezes menos 40. O trigésimo termo, que é o A30, vai ser 4,400. 29 vezes menos 40, dá menos 1.160. 1.160. O A30, nosso querido trigésimo termo, vai ser então 3.240. Esse é o valor da nossa trigésima prestação. Aí eu sei o que você tá pensando. Ah, professor, eu não gostei disso aqui. Quer saber, professor? Eu vou indo um por um. Eu não vou morrer pra fazer isso. É, não vai mesmo. Se você achar mais fácil, vai fazendo o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, até chegar no trigésimo. Talvez seja até mais rápido do que usar a fórmula, entende? Então isso é uma decisão tua, tá? Você acha melhor ir um por um, vai. Eu, em geral, nesse tipo de questão, vou fazer por esse processo. Até porque eu dou aula de matemática, né, amiguinho? Então eu tenho que usar o que eu ensino, na verdade. Mas você pode ir um por um numa boa. Nem fica com a consciência pesada, tá? Faz do jeito que é mais fácil pra você. É claro também que tem um detalhe, né? E se fosse, por exemplo, 500 prestações? Sei lá, 200 prestações? Talvez ia complicar um pouquinho um por um. Mas tem que pensar isso, né? Pode ser que o número de termos seja grande. Voltando então à nossa questão, né? Ele pede o valor da trigésima prestação. Deu 3.240, como você tá vendo aqui. E a resposta certa é a alternativa C. O indivíduo faz um financiamento no valor de 50 mil, com entrada de 40% e restante a ser pago em 30 prestações mensais sucessivas. Beleza. Ele pegou 50 mil. Esse é o financiamento. Mas ele deu 40% de entrada. Ah, mas como? Ele pegou 50 mil e já devolveu na hora? É, devolveu na hora. Bom, isso pode ocorrer numa situação prática, quando a pessoa pega, por exemplo, um veículo que ela tem, que vale um determinado valor, e já diz, ó, pega o veículo. Aí ele é avaliado pela instituição financeira, ah, tá, o veículo vale, sei lá, 20 mil, né? Então, essa é a tal da entrada, por exemplo, numa situação prática. Tá, mas o importante é o seguinte, o financiamento é 50 mil. A entrada é 40%, então 0,4 vezes 50 mil, 20 mil. Então, ele deu 20 mil de entrada, certo? Como é que fica a dívida dele, hein? Era 50, mas ele já devolveu 20. Então, a dívida dele é 30 mil. Ó, restante, que é o 30 mil, a ser pago em 30 prestações mensais e sucessivas. Eu tenho que amortizar o 30 mil. Ó, o sistema de amortização deve ser calculado e montado em cima do saldo devedor. Aquilo que eu tô efetivamente devendo, entende? Se eu dei uma entrada, ela deve ser a batida do principal, que é o valor que eu financei. Bom, com a primeira a ser paga ao final de 30 dias. Sistema normal, postecipado, tudo bem. No sistema de amortização constante, o SAC. Sabendo que a taxa de juros no regime, de juros compostos, é 2% ao mês. Taxa de juros, 2% ao mês. O valor da oitava parcela é? Então, nós vamos ter que construir a tabelinha e chegar até o valor da oitava parcela. Beleza? Vamos lá, então? Então, aqui ó, né? Ah, pessoal, você fez só até a 4. É, a gente continua depois até chegar na 8, tá? Só com essa análise aqui já é suficiente. Ó, vai lá, ó. Financiamento, 50, entrada de 20, então a dívida é 30 mil. Serão 30 parcelas. Então, o cálculo da amortização vai ser 30 mil dividido por 30. A amortização vai ser de mil reais. Então, eu vou amortizar mil reais em cada parcela. Então, saldo devedor, 30 mil, certo? A primeira parcela aqui, ó, eu vou amortizar mil. Segundo nossos cálculos. Agora, vamos calcular o juro? Ó, o juro é 2%, né? Bom, o juro tem que ser calculado em cima desse 30 mil. Vamos ver quanto é que é? 0,02, que é o 2% vezes 30 mil. Isso dá 600, tá? Então, 600 reais de juro. Primeira prestação, 1.600. Aí, ó. Bom, segunda amortização, mil. As amortizações são sempre mil, né, amiguinho? Já viu isso, né? Sistema de amortização constante, isso aqui é sempre igual. Certo? Ó, os 600 agora. O que vai acontecer com o juro? Bom, a dívida era 30, né? A dívida era 30, não era? Saldo devedor não era 30? Então, agora ele vai se transformar em quanto? Em 29 mil. 29 mil. Então, ó. 29 mil. Eu tenho que calcular quanto é que é 2% de 29 mil. Então... 29 mil. 2% de 29 mil vai dar 580. Então, juros na segunda prestação, 580. Certo? Segunda prestação, 1.580. O que é a segunda prestação? Esse mais esse. A gente viu isso agora. Ó, percebeu que diminuiu 20? Então, não precisa nem estressar muito. Aqui vai ser 560, 540 e isso continua. Aqui também continua. E aqui também continua. Vamos para o próximo valor. 1.600, 1.580, 1.560, 1.540. Ah, professor, aqui eu não preciso usar a fórmula. Ele quer a oitava, ó. É só mais 4. Perfeito. Perfeito. Você pode ir um por um numa boa. Eu vou usar a fórmula de PA até para, né? Reforçar o que eu mostrei antes, tá? Mas, eu acho que se eu fosse fazer essa questão, eu iria um por um aqui, né? Não perderia tempo com fórmula de PA. Mas, tudo bem, ó. Ele quer a oitava, né? A primeira parcela é 1.600. A segunda é 1.580. 1.560, né? Ó, a razão é esse menos esse. É o segundo menos o primeiro ou o terceiro menos o segundo. A razão dá menos 20. Claro, porque está diminuindo 20 de uma para a outra, né? O A8, que é o oitavo termo, na PA, é o A1 mais 7 vezes a razão. Então, o A8 vai ser o 1.600, que é o primeiro termo, que é o nosso querido A1. Aqui, ó. Né? Mais 7 vezes o menos 20. Então, ficou 1.600 menos 140, que dá 1.460. Esse é o valor da oitava prestação. Então, a alternativa que possui 1.460 é a alternativa D.